A Caixa Econômica Federal inicia hoje o pagamento de mais uma parcela do auxílio emergencial para um total de 9,4 milhões de pessoas. Conforme o calendário, 7,8 milhões de trabalhadores nascidos em outubro e novembro recebem o auxílio de 600 reais. Já os beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 8 recebem a primeira parcela do auxílio extensão de 300 reais. No total serão liberados cerca de 5 bilhões e meio de reais. A Caixa Econômica Federal inicia hoje o ano.